E como este é o último anjo, ele não pode dar imunidade pra ninguém. Ele próprio será imunizado. A imunidade é sua. É uma... É uma homenagem a essa figura bacana que pintou na terceira edição do Big Brother, que é do anjo, que salva as pessoas. Então, semana que vem não tem mais anjo, não tem como ter, então, Domine, esse colar é seu mesmo. Obrigado, cara. Obrigado, Big God. Bom, Jean, rapidinho, sua decisão. Minha decisão vai pela professora Elane. Você está botando a Elane no paredão. Exato. Elane, como é que você recebe isso do seu melhor amigo na casa? Não, natural. Agora, no jogo, eu acho que não tem como você diferenciar pessoas. Então, eu esperava já isso, porque afunilou tanto isso, e a amizade dele com o Harry, eu acho que eles têm mais cumplicidade. Eu acho que pelo sexo ser o mesmo, entendeu? É mais difícil ter mais cumplicidade com o sexo oposto do que com a mesma pessoa do mesmo sexo. Harry, isso aí procede. Você falou assim e tal, mas tem a ver esse negócio. Não, tem a ver, tem a ver. Se ficar bem colocado, acho que até a rapaziada é sempre mais fácil você lidar, né, cara? É complicado lidar com a mulherada, principalmente se você não tem um relacionamento mais íntimo. É muito difícil, as ideias são bem diferentes, os conflitos pintam mais fácil. Mas, Elane, você não fica, então, magoada? Não acha o Jean insensível e cruel? Olhando por esse ponto de vista, não. Pelo ponto de vista do jogo. Porque é o que eu procuro olhar aqui pra não ter mágoas quando eu sair, entendeu? Só espero agora que o público me dê a chance de ficar aqui e continuar a concorrer aos 500 mil. É o primeiro paredão, né? É o primeiro. Poxa, isso aqui é teste... Minha família já ia jogar de avião pela primeira vez. Isso aqui é teste drive, logo assim, nessa reta final de programa. Jean, e pra você, foi difícil chegar a essa decisão? Foi difícil, foi difícil porque eu tenho uma certa afinidade com ela, né, considerável e... Mas é aquele lance, né, Bial? A gente tem que conhecer os candidatos, né? Tem que testar. Então, ela como estava invicta em paredão, assim, em ir pra um paredão, eu resolvi. Tá certo. Obrigado, Jean. Valeu. Boa sorte, Elane. Obrigada. Professoria, que a Bahia lhe proteja, né? Que Deus me proteja também, que o público me proteja. E, Domine, parabéns, hein, cara? Obrigado, Bial.